O novo modelo da LG já chegou ao mercado brasileiro. Confira nossas primeiras impressões do G4. O aparelho possui capa traseira removível que dá acesso à bateria, ao chip micro SIM e à memória externa micro SD. Muitos usuários ficarão felizes, pois a Samsung, que também tinha essas opções, preferiu seguir os passos do iPhone e não permite mais esses acessos. Entre as opções de design, a LG se inspirou na Motorola e incluiu a opção de couro, deixando o acabamento bem mais sofisticado, além das usuais branca e preta. Na parte traseira, a LG manteve os botões de liga e desliga e de volume. Essa modificação, apesar de simples, realmente inovou a linha G, melhorando muito o acesso aos botões. O smartphone vem com processador Snapdragon 808, 3 GB de memória RAM e processador gráfico Adreno 418, o que deixa o aparelho rápido, permitindo que rode qualquer tipo de aplicativo ou jogo sem travar. A bateria é de 3.000 mAh, grande o bastante para suportar esse alto desempenho. Porém, o carregador não segue a nova tendência de recarga rápida presente nos novos tops. O Android presente no smartphone é o 5.1, com algumas modificações feitas pela LG. A primeira modificação visível é na interface, ficando muito colorida e com os ícones quadrados. O resultado não ficou dos melhores. Ao deslizar para o lado direito, você terá acesso aos aplicativos Calendário, Player de Música, Dicas e Configurações. O smartphone já vem com alguns jogos e aplicativos de fábrica, que não são nativos do Android. Apesar do sistema operacional ter sido bastante modificado, se compararmos com as versões anteriores, A LG fez um bom trabalho e o G4 não ficou poluído, mas ainda precisa melhorar. Vamos falar das câmeras. A interface está bem limpa, mas nenhuma função tem legenda. Você tem que apertar para ver o que faz, principalmente a função manual, que tem entre as opções WB e MF, mas nenhuma explicação sobre elas. Na opção manual, o WB significa White Balance, ou seja, balanços de branco, permitindo maior controle de temperatura da foto, podendo deixá-las mais frias ou quentes. O MF é o foco manual, dando mais liberdade sobre o ponto de foque e desfoque, e se aproximando de uma máquina profissional. O smartphone também mostra se a foto vai ficar um pouco torta, usando o acelerômetro para indicar o nível pelas linhas verdes presentes na tela. Já na opção básica, o smartphone controla boa parte das funções automaticamente, deixando somente a opção de ativação do flash, opção de foto panorâmica e foto dual, que tira fotos usando as duas câmeras simultaneamente. A câmera impressionou pela qualidade, porém ainda precisa de alguns ajustes. Ela ainda apresenta uma fluidez de imagem ruim no seu live view ao mexer o smartphone, dando uma sensação de lag. O fone de ouvido é realmente bem acabado, lembrando muito os modelos da Beats. Ele é envolto em um tecido vermelho, deixando mais resistente. No quesito qualidade sonora, ele decepciona bastante, pois o som fica metalizado e os graves são ruins, o que o torna muito inferior ao do Galaxy 6, ao do iPhone 6 e até mesmo ao do Moto G. Essas foram as nossas primeiras impressões sobre o LG G4. Confira o review completo e as avaliações em nosso site e veja mais sobre este e outros modelos em nosso comparador. Até a próxima!